O meu nome completo é Pedro Souto Guimarães, mais tratado como Pedro Cancha. Quem se vê o exército comigo diz quem? O Pedro Cancha, no meio de 600 homens que tem no quartel, foi o soldado mais boêmico que deu dentro do quartel. Existe um paradoxo muito grande em Pedro Cancha, ou era o criador de uma moda ou era um imbecil. Na época que eu estava, eles estavam me perseguindo muito, estava na época da ditadura. Os padrões do nordeste eram estranhos, ficavam com homo os assais. O Pedro Cancha vai desfilar de saiote e uma multidão de gente vai desfilando a carro aberto. Foi a maior venda de jornal que o Diário da Borborema fez. A minha imagem percorreu o Brasil inteiro. A minha imagem percorreu o Brasil inteiro. A minha imagem percorreu o Brasil inteiro. Despertando no meu coração. A minha imagem percorreu o Brasil inteiro. A minha imagem percorreu o Brasil inteiro. Legenda Adriana Zanotto